Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Rita e hoje trago-vos a obra Sensibilidade e Bom Senso, da autora Jane Austen. Tenho aqui comigo uma versão em inglês, Sense and Sensibility. Esta é uma obra que foi a primeira a ser publicada pela autora em 1811, portanto inícios do século XIX, e eu lia para o projeto Descobrindo Jane Austen, organizado pela Filipa do canal Este Livro é Meu e pela Bárbara do canal Delicada como um Elefante. Bem, esta obra gira em torno dos amores e desamores das irmãs Dashwood, da Eleanor, que é a mais velha, tem 19 anos, e da Marianne, a irmã do meio. A obra começa com o falecimento do pai das irmãs Dashwood. Elas viviam até então uma vida bastante confortável, as quatro, a mãe, a Eleanor, que é a mais velha, a Marianne e a Margaret, porque o Sr. Dashwood era uma pessoa de posse, era um homem rico. Elas viviam numa casa com todos os luxos e todo o conforto, uma casa muito grande, com o falecimento do Sr., uma vez que elas são fruto do segundo casamento dele, e ele já tinha um filho do primeiro casamento, o John, o John Dashwood. É esse filho que vai herdar tudo. Por regras de heranças da altura, é o filho mais velho que vai herdar. Elas não herdam nada. Ou seja, a vida delas dá uma volta de 360 graus a partir do momento em que o pai morre, e a mãe fica viúva. John Dashwood muda-se com a esposa para a casa onde elas viviam, e vive com o pai os últimos momentos de vida do pai. No leito da morte, o pai pede ao filho para ter uma atenção especial às irmãs, para não as deixar mal, para as apoiar e não as deixar ficar sem nada, para elas continuarem a ter, para ele se certificar que elas continuam a ter uma boa vida. E John promete ao pai que sim, que vai cuidar das irmãs. Problema. Ele é casado com Fanny, uma mulher bastante egoísta, que queria tudo para ela. A herança do marido, ela queria apoderar-se de tudo aquilo, ou seja, não queria que o marido desse às irmãs mais do que o mínimo dos mínimos. E ela consegue convencer John Dashwood a atribuir às irmãs apenas uma pensão mínima de sobrevivência, no fundo. Com essa pensão tão baixa, as irmãs Dashwood e a mãe veem-se obrigadas a sair daquela casa e a ir viver para uma casa muito mais modesta, com uma renda baixinha que elas conseguem pagar. Enquanto ainda estavam em Norland, a terra natal delas, onde cresceram, Eleanor trava conhecimento com Edward, Edward Ferrars, o irmão mais velho de Fanny, da cunhada. E Eleanor começa, ela fica muito interessada em Edward, eles conversam muito, parecem ter ali muito em comum e ela acaba por se apaixonar por ele. Quando elas mudam para outra casa, muitos quilómetros de distância, a certa altura Edward acaba por ir visitar, por ir visitar a família Dashwood e desenvolve-se ali ainda mais uma relação entre os dois e aparentemente estão ambos apaixonados um pelo outro. Para o leitor é claro, são claros os sentimentos de Eleanor, ela gosta mesmo muito de Edward, embora Eleanor seja a irmã mais tímida, mais recatada, mais controlada nas suas emoções. Ela não deixa transparecer o que sente, ela guarda muito para ela, ao contrário da irmã mais nova da Marianne. Quanto a Edward, parece-nos que ele partilha dos mesmos sentimentos de Eleanor, que ele também está apaixonado por ela. No entanto, gera algumas dúvidas porque ele não se declara, aquela relação parece nunca avançar e nós perguntamos-nos porquê. Alice, segundo as intenções da parte de Edward, está ele realmente apaixonado por Eleanor? Está a fingir? Está a iludi-la? Ou será timidez da parte dele, uma vez que ela é uma pessoa muito recatada? Ele é uma pessoa que confessa que quer viver uma vida muito tranquila, uma vida no campo, junto das galinhas, mas a sua condição socioeconómica e as expectativas da mãe dele são demasiado altas para permitir que isso aconteça. A mãe quer que ele case com uma mulher com o mesmo estatuto social dele. Aqui, ao longo de toda a obra, é parlado claro que a condição económica, tanto dos homens como das mulheres, é vital para garantir um bom casamento e não terem uma boa condição financeira, como é o caso das Dashwoods, a partir do momento em que o pai morre, elas tornam-se pobres, arremediadas. Se não houver uma boa condição financeira, é muito difícil elas conseguirem casar com um homem com um bom estatuto socioeconómico. Será por isso, então, que a relação entre Edward e Eleanor não avança? Uma vez que ele é o homem, é o filho mais velho, e é um homem com um estatuto financeiro, vem de famílias de bem, não é? Famílias com dinheiro. Será por isso? Ou será porque Edward, no fundo, esconde alguma coisa? Enfim, em relação a Marianne, a irmã do meio, uns anos mais nova do que Eleanor, ela é uma jovem apaixonada, ela é uma jovem muito romântica, que tem os sentimentos à flor da pele. Ela quer muito encontrar o amor da sua vida e quer muito casar. Certo dia, durante um passeio, Marianne conhece Willoughby. Willoughby torna-se logo ali o amor da sua vida. Ela fica imediatamente apaixonada e cria expectativas elevadíssimas em relação a essa relação e aos sentimentos de Willoughby. Novamente, não é muito claro para nós leitores quais as intenções de Willoughby. Ele está apaixonado por Marianne, aparentemente sim, porque ele não torna claro que não quer nada com ela, ele cria ali expectativas, mas ao mesmo tempo tem umas atitudes um pouco estranhas que nos deixam suspeitar que talvez ele não esteja a ser sincero nos seus sentimentos. Será que eles têm outra mulher debaixo de olho? Ou terá a ver também com a condição socioeconómica de Marianne poderá, não lhe agradar muito? O que é que se passa ali? Na certa altura, Willoughby informa Marianne e a família de Ashwood que ele vai ter que se ausentar, ele vai ter que viajar até Londres, onde vai permanecer bastante tempo. Marianne fica desolada, fica mesmo arrasada, porque temos que nos lembrar que nesta altura não havia aviões, portanto todas as viagens acabavam por ser muito longas, a ida e o regresso demoravam muito tempo e Willoughby basicamente informou que ia estar muito tempo longe, não se sabia muito bem quanto, mas foi o suficiente para deixar Marianne completamente desolada. Ela chorou a noite toda, ficou com os olhos inchados a pensar que o seu tão amado Willoughby ia estar tanto tempo longe e ela sem o poder ver. Marianne, sempre que via uma carroça a chegar, imaginava logo que era Willoughby e que ia correr para os braços e que iam casar e que, enfim, as expectativas eram mesmo muito elevadas e ela acreditava de coração que eles eram namorados, eram noivos, que ele tinha tudo para dar certo e ela passava o tempo todo obcecada com aquela relação. Marianne tem, no entanto, um pretendente. Existe um homem, que é o Coronel Brandon, um homem mais velho que ela, que está apaixonado por ela e deixa isso claro, embora de uma forma muito elegante. Eleanor tenta influenciar a Edman, convencendo-a que o Coronel Brandon é um bom partido para ela, mas Marianne não quer nem ouvir falar de tal coisa porque para ela o Coronel Brandon, por ter 35 anos, é um homem extremamente velho, não é um homem que esteja a idade de casar e ter filhos e sequer de suscitar paixão em qualquer mulher. Isto é um pouco estranho para nós no século XXI, mas, na altura, aparentemente, aos 35 anos, é-se demasiado velho para uma pessoa se apaixonar, casar e ter filhos. Eleanor dá sempre imenso apoio à irmã. Elas são duas pessoas, duas adolescentes, com personalidades muito distintas. Eleanor é, supostamente, a que tem mais bom senso, é o bom senso do título, supostamente. Embora apaixonada, ela não é de grandes manifestações, não é de fazer conversas sobre a sua relação com a Edward ou o desenvolvimento que ela espera ter dessa relação. Ela é muito recatada, muito ponderada, muito tranquila, não é de desabafar. Marianne é o exato oposto. Ela vive obcecada com o Willoughby, com a sua relação com o Willoughby, tudo que ela quer na vida é casar. Pronto, final. Não há, ao longo de toda a obra, qualquer sinal de que estas irmãs tenham interesse numa ocupação, num trabalho, numa profissão, sequer, por exemplo, em pintura, ou leitura, que acho que na altura até era bastante comum para as mulheres, costura, leitura, outras atividades assim, mais típicas para as mulheres. A obra não fala nunca dessas ocupações. O foco é, de uma forma muito pesada, eu achei, nas relações amorosas e no futuro matrimonial destas duas jovens. Confesso que chegou a um ponto em que eu já estava um bocadinho cansada da narrativa, exatamente por causa deste excesso de foco nas relações amorosas, Eleanor com o Edward, que ele avança, não avança, há relação, não há relação, tem futuro ou não. Se não tiver porquê, o que é que realmente está na cabeça de Edward? Porquê é que ele não avança, de uma forma mais declarada, com uma relação com a Eleanor? É por causa do estatuto socioeconómico dela? É porque ele tem outra relação escondida? Exatamente quais são as intenções de Edward? A certa altura aparece Lucy, uma mulher que afirma ter uma relação secreta com Edward já há muitos anos, e que eles estão apaixonadíssimos um pelo outro. A afirmação que deixa Eleanor bastante desolada, mas nós, enquanto leitores, ficamos na dúvida das intenções de Lucy. Será verdade o que ela diz? Não será? O que é que ela sabe e quais as intenções? Depois é o foco também muito vincado ao longo de boa parte da obra Paixão Obsessiva de Mary Ann por Willoughby, e nós sem sabermos ao certo quais as intenções de Willoughby, mas não nos parece ser muito, pelo menos a mim, não me pareceu ser muito honesto. Existem outras personagens que nos vão fazendo o retrato da sociedade na altura, início do século XIX, e que permitem que Jane Austen faça também crítica à sociedade da altura e à forma como os casamentos são arranjados, e como os jovens são levados a casar com quem é mais acertado, para eles não ao nível dos sentimentos que nutrem, mas ao nível da condição social, do poder que as famílias têm, a nível de estatuto e a nível financeiro. Existem relatos de relações amorosas que não avançaram para casamento ou que avançaram para casamentos que não foram desejados pelos seus intervenientes e casamentos que se realizaram exclusivamente por questões financeiras, não é? Pessoas que casaram sem haver amor e outras que não casaram, embora estivessem apaixonadas porque não estavam no mesmo patamar, na mesma hierarquia, no mesmo nível, não é? A nível social e a nível financeiro. Por exemplo, nós temos a mãe de Edward Ferrars, o filho mais velho e irmão de Fanny, que exige que o filho tenha uma profissão mais conceituada, mais reputada, apesar de ele querer uma vida tranquila no campo, e que deixa claro ao filho e à filha Fanny que jamais aceitará que o filho case com uma mulher que não tenha nenhum seu estatuto económico. Se o filho decidir casar com alguém abaixo, com alguém considerado inferior, ele será retirado do testamento e será como que excomungado da família. Portanto, isso é algo que ele tem que ponderar logo à partida. Eu gostei, de uma forma geral, gostei desta obra, gostei bastante e recomendo-a, mas apesar de ter sido a primeira obra que li de Jane Austen, eu acredito que o melhor ainda está para vir. Não amei. Como eu disse anteriormente, chegou um ponto, já me saturou um pouquinho, e eu já estava a contar as páginas para terminar, porque já estava cansada da mesma narrativa, da mesma insistência nas relações românticas das duas irmãs. Não há grande foco noutros problemas ou noutros dilemas com que esta família se confronte ao longo do romance. Por exemplo, a mãe delas fica viúva, mas não se fala muito dessa viúvez ou do que esta viúva poderá estar a sentir por ter perdido o marido e, ao mesmo tempo, ter perdido todo o seu estatuto socioeconómico e ter visto a sua vida virar-se do avesso e do momento para o outro ter que abandonar a sua casa e o conforto que vivia na mesma. A irmã mais nova também não tem relevo nenhum na história, podia perfeitamente não existir, não lhe é atribuída qualquer história, qualquer enredo no romance. O foco é exclusivamente nas duas mais velhas. Eu gostaria que tivesse ouvido um pouquinho mais de narrativa fora dos amores e desamores das duas irmãs e nas consequências de se terem apaixonado pelos homens por quem se apaixonaram, mas é o que é. Eu ponderei-me muito, relati sobre que evolução dar a esta obra, três estrelas, estive entre as três e as quatro, está lá nas três e meia, quatro magrinhas, quatro estrelas magrinhas. Bem, foi esta a minha opinião, espero que tenham gostado. Eu sei que muita gente já leu esta obra, digam-me tudo nos comentários o que é que acharam e até ao próximo vídeo. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho